A Adriana está com a caixa d'água seca há sete dias. Nós só queremos água e a melhora, né? Porque nós estamos aqui, nós temos criança e está tudo seco. Onde eles vieram, teram a satisfação que ia vir água para nós hoje e não veio até agora. E é isso que nós queremos, que ele faça alguma coisa, né? Para a Ariely, a água não chega nas torneiras há mais tempo, 15 dias especificamente. Na rua onde eu moro é loteamento Amélia. Está com 15 dias que não cai água e quando cai água, eu tenho uma caixa de mil litros em cima e embaixo de 500. A de 500 não chega nem a 300 litros de água, não cai, aí eles desligam. Eles falam que mandam duas, três horas de água, só que quando começa a cair eu anoto no relógio. E é 45 minutos de água somente. E você tem que gastar com caminhão-pipa para poder ter água? Como é que vocês fazem? É, sim. Quando a gente tem condições, sim, né? Mas não é o caso. A gente não tem condições para estar comprando mil litros de água por 80 reais. Celiane é vizinha de Ariely. Na casa dela, a situação fica mais angustiante porque a mãe, Maria da Graça, sofreu um AVC. Acidente vascular cerebral há dois anos. A matriarca tem prioridade em relação à água que a família consegue juntar. Como vê, minha mãe é acamada. Ela não tem possibilidade para se mexer em nada. Só a gente que luta com ela. Meu irmão mora com ela, minha cunhada. E aqui, não é só agora, no momento que é a seca, que eu venho com problema d'água aqui. Vou num 10, já falei que ia procurar meus direitos. E eles nada de resolver. Agora está com 15 dias. A caixa está ali. As quatro moram no município do Bujari, que sofre com a falta d'água. Em alguns casos, a escassez dura 30 dias. A situação levou os moradores a bloquearem a BR-364, sentido Cruzeiro do Sul, na tarde de quarta-feira. Bora, minha gente. Bora lá. Olha aí, olha aí, como é que nós estamos aqui. No meio da rua aqui, sem água. Bora todo mundo agir. Vamos todo mundo agilizar. Fechar aqui. Fechar, fechar. A liberação da rodovia só foi possível após o presidente do Serviço de Água e Saneamento do Acre, Saneacre, conversar com os manifestantes e prometer enviar água nesta quinta-feira de maneira escalonada. O que ontem foi prometido é que o sistema começava o abastecimento hoje, certo? E que nós regularizaríamos no sábado. Foi prometido, inclusive, o abastecimento está baixado agora pela parte da manhã, assim que a gente recuperasse o nível do reservatório. É o que nós estamos fazendo nesse momento. Hoje já tivemos, estão faltando agora cinco viagens para a gente recuperar o nível do reservatório. E aí as pessoas perguntam, por que não solta logo a água? É que se nós não tivermos a quantidade de água necessária, a gente faz o abastecimento, não chega nas pessoas que estão na ponta daquela rede, e aí aquela pessoa vai ter que esperar todo um novo ciclo. Então, a gente começa o abastecimento da baixada agora, por volta de meio-dia, certo? Vamos fazer hoje Maria Amélia, vamos fazer ali as travessas, vamos fazer aluteamento do Heraldo. E começamos hoje, no final do dia, o segundo distrito. Com esse ciclo de abastecimento, amanhã nós começamos a atender as outras áreas, o sistema alternativo também começa a funcionar. E aí nós já temos uma melhora no município, no sábado, o abastecimento regularizado. O motivo para essa escassez hídrica no município do Bujari é este aqui. O principal reservatório que abastece tanto o município quanto o aeroporto internacional de Rio Branco e que recebe água do Igarapé Redenção está assim. Normalmente, era para eu estar submerso, mas você percebe que, pela seca, isso não é possível. A Saneac até tentou uma alternativa, outro açude também na BR-364, mas o açude também secou. Agora, de acordo com o presidente da Saneac, outro açude será utilizado para amenizar a falta d'água no Bujari. O nosso segundo sistema alternativo, o açude do Seu Juarez, que ele até informou, eu acho difícil vocês secarem esse açude. A gente conseguiu, fez o abastecimento através dele nos últimos 15 dias, que foi o que manteve em função da baixa da nossa captação aqui no Igarapé Redenção. E aí, nessa semana, agora, ele chegou a, de fato, o limite da sua capacidade de abastecimento. Temos um outro sistema alternativo aqui, logo após o aeroporto, em que hoje ele começa a funcionar, na princípio, com a mesma capacidade de abastecimento do terreno do Sr. Juarez, que nós utilizamos nos últimos 10 dias. Atualmente, a capacidade da estação de tratamento de água do Bujari e do aeroporto é de 30 litros por segundo. A distribuição alcança, de acordo com a Saneac, cerca de 100 mil domicílios. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.